Ele foi lá da ideia quando ela tava dançando Esta é mais uma produção do Top DJ de Camboriú, Santa Catarina DJ Diguinho Estourei a gostosa que eu peguei ontem Quer me dar mais uma vez Estourei a gostosa que eu peguei ontem Quer me dar mais uma vez A gostosa que eu peguei ontem Quer me dar mais uma vez Estourei a gostosa que eu peguei ontem Tava com ela pensando em você E aqui contigo tô pensando nela Não venha com papim de namorar Tu gosta dos carinha que não presta É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão Qualidade e elegância tem nome DJ Diguinho DJ oficial Bailinho da Ribesca Fala você stada vindo carente 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 Lança a beto do GW P wtf já vou te falar Bota a mão no joelhinho, joga essa puta pra cá Então faz a posição, peste sobe da mea frente Olha que que ela quer, que que ela quer Pente 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 Tá vendo aquela novinha Quer deixar ela piranhas Dá bala da lança Dá bala da lança Tá vendo aquela novinha Quer deixar ela piranha Dá bala da lança Que ela fica safadona Da bala da lança Que ela fica safadona Do QG do R7 a piranha fica doidona Do QG do R7 as piranha fica doidona Toma bala, pra fora lança Toma bala, pra fora lança Essas novinha vira puta Quando fica chapadona Da bala da lança Que ela fica safadona Da bala da lança Que ela fica safadona